Partir Partir é ferro que arde Sem que se parta a lembrança Que a mão esquerda te guarde Enquanto a noite avança E eu hei de voltar Prometo se alguém perguntar Eu volto e se eu demorar Dá-me o teu beijo apertado E que nos vejam dançar Somos do lado dos puros Meu amor, amor em tempo Promete-me tus alas Sempre supiste volar Te doy mis ojos en brasa Los tuyos no han de llorar Yo he de traerte El fuego he de liberarte Lo juro y he de salvarte Dame tu beso callado De lejos voy a llegar Yo... Yo... Somos do lado dos puros Meu amor, amor em tempo Promete-me tus alas Promete-me tus alas Andam cobras Andam cobras no caminho E das pedras E das pedras do mundo Somos do lado dos puros Meu amor, amor em tempo E das pedras Yo... 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 Somos do lado dos puros Amor em tempo Amor em tempo Amor em tempo Amor em tempo Y sem luz Obrigado.